Amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Ramo Orquídea Bom gente, hoje eu tô aqui na estação de trem de Americana Que atualmente ela tá sendo reformada Pra vocês verem, tem povo trabalhando Mas eu não tô aqui pra filmar, pra falar sobre a reforma da estação do trem não Olha só gente, tô aqui pra filmar, o que vocês sabem é que é sobre orquídea né É isso que vocês gostam de ver Olha que coisa linda, essa catleia aqui ó Que tem aqui Olha a floração dela, que coisa linda Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor Olha só que maravilha gente Spread no meio Muitas flores em apenas uma espata Olha que coisa linda Uma espata dá muitas flores, muitas mesmo Dá pra vocês verem essa daqui ó Na reta do meu dedo Que ainda não abriu Vários botões ó Muito lindo né gente Olha que coisa espetacular Maravilha, coisa de Deus mesmo É isso gente, eu passei aqui pra mostrar isso pra vocês, uma coisa maravilhosa, muito linda Aproveitando a floração dela Vou mostrar pra mostrar pra vocês aqui Espero que vocês tenham gostado aí de ver né Vídeo Eu vou ficando por aqui gente Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like lá se gostou do vídeo Deixa um comentário aí Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal E ativa o sininho E é isso gente Até o próximo vídeo E ativa o sininho